Olá, voltando então aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber, tá? Então nessa aula importantíssima, seguindo nossos passos aqui, eu vou falar pra você que é o que você precisa falar nos seus vídeos, sobre o que você vai falar nos seus vídeos, seja ele pra você ser um youtuber ou apenas no seu canal. Então eu já dei uma pincelada aí nas aulas anteriores e é importantíssimo o seguinte, ó. Ah, eu vou falar sobre games, tá? Então o meu canal vai ser sobre games, tem bastante, né? Mas sempre tem, assim, como eu falei, depende de você, da sua forma de você ensinar. Então você precisa ter já no papel, já em mente o que você vai falar. Se você vai falar sobre como ensinar a jogar um determinado game, como passar de fase, como instalar recursos extras, você pode falar, você pode mostrar a tela do game, né? Se você for jogar no computador, se você vai jogar no celular, essa parte eu vou mostrar ainda, claro. Mas é isso, você precisa saber o que você vai falar. Ah não, Cid, eu vou falar sobre maquiagem, tá? Então beleza, você precisa entender, logicamente, um pouco do assunto e mostrar os passos a passos, passo a passo, perdão, o que você vai falar, então, no teu canal sobre maquiagem. Vai falar sobre moda, vai falar sobre cozinha, sobre receitas. No caso de receitas, você vai precisar, então, logicamente, filmar as tuas receitas, além de mostrar passo a passo, né? Os itens que vai na receita, modo de preparo, enfim, tudo certinho, né? Para que seja atraente. Ah não, eu vou falar sobre leis, né? Eu quero esplanar meu conhecimento sobre leis para alguém que vai fazer concurso, prestar concurso ou tenha dúvidas. Então, beleza, então você vai falar sobre leis, né? Sobre as leis. Ah, eu vou falar, vou falar sobre como educar crianças birrentas, enfim, tá? Então, isso é, sobre o que você vai falar nos seus vídeos, você precisa ter isso definido, aula a aula, ou vídeo a vídeo, tá? E assim, ó, o seu vídeo não pode ser muito extenso, ok? Você não pode fazer um vídeo muito longo, acima aí de 7, 8 minutos, certo? Senão, acaba ficando pesado, acaba ficando monótono, acaba ficando, assim, chato, chato. Exatamente essa palavra, chato, ok? Então, você precisa definir isso. O que você vai falar no seu vídeo com conteúdo, ok? Então, é isso aí, é só uma dica nesse nosso passo a passo para que você aprenda a ser um youtuber, ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.